Música Quem já tá louco de cachaça, pás barulho! Quem não vai voltar pra casa hoje, bota a mão pra cima! Quem vai chegar em casa às 5 horas da manhã, bota a mão pra cima! Música Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não vou na minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão, hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar, o Marca Assunção, hoje eu vou virar, o Flávia Assunção Hoje eu vou virar, o Flávia Assunção, hoje eu não vou na minha casa não, pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar, o Flávia Assunção, ela vai no chão, ela vai no chão Ei, 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 por quê? Vai! Oh, oh, hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou ficar loucão Alô, delicadas! Com vocês e pra vocês, a musa Suelen Brega! Oi, gente! Peraí, deixa eu ajeitar minha calcinha É que eu botei essa roupa lá dentro do carro, meu filho Que negócio tá pegando? Quem tá cansado aí? Quem tá cansado? Quem tá afim de fazer amor? Quem teria coragem de me pegar? Forte Quem é flamenguista? Vascaíno Não, peraí, pô Quem é vascaíno? Eu! Quem vai chegar só de manhã em casa? Solta a batida, Henrique Olha, a gente trouxe só, tá? Só, Henrique Sai do chão Moro No país tropical E o quê? Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Eu tenho fosco violão Eu sou flamengo E tem uma negra chamada Tereza Vai! Eu disse moro E o quê? No país tropical E o quê? Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho fosco violão Eu sou flamengo E tem uma negra chamada Tereza E o quê? E o quê? Sabeio de ser baby Posso não ser a lei de caga, meu bem Mas lá em casa Quem manda na parada É a sua lei braga, meu bem Por isso eu quero ver vocês Saírem do chão Vai! Sai! Faz barulho, vai! Eu disse moro No país tropical E o quê? Abençoado por Deus E bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho fosco violão Eu sou flamengo E tem uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Ela é me me Eu sou flamengo Ela é me me Eu sou flamengo Ela é me me Eu sou flamengo Vai! Eu disse moro No país tropical Na palminha da mão, vai! Na palma da mão, todo mundo E do cor natureza Que beleza Alô, masagão Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho fosco violão Eu sou flamengo Eu tenho uma negra chamada Tereza You can Some baby, some baby Eu posso até não ser a Lady Gaga Meu bem Mas lá em casa Quem comanda na parada É a sua ela em draga Meu bem Por isso eu digo Sai do chão Sai do chão Bora animais Esse negócio aqui Vai! Eu disse moro No país tropical Abençoado por Deus Que bonito Por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Tem carnaval Tem carnaval Eu tenho fosco violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Ela é me Eu sou flamengo Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você O céu mora como uma chama acesa Queima de prazer, de prazer Tudo que eu quero nessa vida Toda vida é amar você Amar você O céu mora como uma chama acesa Queima de prazer, de prazer Eu já falei com Deus que não vou te desar Vou te levar pra onde? Para de mar! Segura delicadas! Ai, o que? Arerê Arerê Honra, me la, me la que com você Arerê Honra, me la, me la que com você Arerê Honra, me la, me la que com você Cai, 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 cai Tudo, tudo vai rolar Arerê Honra, me la, me la que com você Olha quem é Flamengo isso nessa parada Só na batida, só na batida Quem tá afim de fazer amor aí hoje vai Quem tá afim Quem vai sair daqui como se conseguiu uma mulher Ou um maço Vai conseguir fazer amor, hein Quem gosta de beijar na boca aí, papai Quem gosta de açaí com farinha aí, porra Açaí com farinha Quem tem amigo corno dá um grito Solta essa batida, vai Quatro baquiou que os olhos caram de pé Quatro elementos a mão aquela mulher Quatro sol e sério inferno, outro verão Ó, tô a luz caindo cego no solo da minha mão Vem verão de tua cabeça na ponta do esforal Isso aí Afoiado não me toque, lembra do Veneno meu companheiro de saco catacou Segura E desembota no solo da minha mão E quando o tempo saco a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego bagueia Procurando por um Vai E quando o tempo saco a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego bagueia Procurando por um Vai, vai, vai papai No quarto saqueou que os olhos caram de pé Vai, pequeno Quatro elementos a mão aquela mulher Quatro sol e sério inferno, outro verão Ó, ó, tô a luz Se você virou e tua cabeça na ponta do esforal Tu não é viado, pô Afoiado não me toque, lembra do Tu gosta mais de mulher do que eu Eu acompanhando e dançando o cantador E desembota no terreiro o assunto do meu amor E quando o tempo saco a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego bagueia Procurando por um Vai, vai, vai E quando o tempo saco a cabineira A dança toda vermelha Com o olho cego bagueia Procurando por um Vai, vai, vai Olha na palminha da mão Na palminha da mão A galera que tá aí na frente É o bloco As Delicadas, é? Mas vocês são bem delicadas Delicadas, delicadas, delicadas Delicadas Cadê o gritinho das mulheres que são delicadas na cama? As mulheres que gostam de grande Tem viado aí, tem viado aí Cadê? Lá atrás Quem é gay, levanta a mão Quem é gay, levanta a mão Lá atrás Vocês sabem que eu sou a diva do GLPT Quem gosta de mulher aí, papai? Quem é lésbica aí, levanta a mão Quem gosta de mulher? Aí Demais Vamos mais uma marcante Vai, pai Mulheres falam demais Gritam demais Mas eu não ouvi Nem sem ela Vim pra declarar o meu amor Minha paixão Eu vou soltar o palavrão Ferrar Ferrar E o quê? Eu quero ouvir Eu te amo Eu te amo Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Olha, rapaz Quem vai chegar de manhã em casa Dá aquele grito Dá aquele grito Dá aquele grito Vai Levei ela no pagode Já me vamos pro reggae Já me vamos pro reggae Ela me disse Se vira sacode Mulheres falam demais Gritam demais Mas eu não ouvi Vem sem ela E pra declarar o meu amor Minha paixão Eu vou soltar o palavrão Eu quero ouvir Vai, vai, vai E o quê? Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Eu te amo, porra Eu te amo, porra Eu não consigo viver sem essa mulher Eu faço tudo do jeitinho Do jeitinho que ela quer Na palminha da mão Na palminha da mão, vai Tchau 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 Vamos de atrasadinha, pai Segura, Henrique É o seguinte Pera aí Vai, vai Vem Vem, vem, sas Dois safadas Siga pra cá Não é que voteira Que meu balanço não é brincadeira Siga pra cá Não é que Nenhum é viado Pega no tivaco Caia na sua ligueira Com essa galera Vou até a quarta feira Pega no tivaco Caia na sua ligueira Com essa galera Vou até a quarta feira Isso aí Mostra as mãos, bate palma, sai do sol Isso aí, mostra as mãos, bate palma, sai do sol Você tiver de fora, se quiser pode cegar Hoje tá aqui sem e vem comigo Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de lá Todo mundo pro lado de lá E dá um grito aí, dá um grito aí Dá um grito aí, dá um grito aí, vai, vai, vai Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de lá Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de lá Chega pra cá, não marque golpeira Que meu balanço não é brincadeira Chega pra cá, não marque golpeira Que meu balanço não é brincadeira Pega no timão, caia na surrigueira Vamos lançar a galera, vou até quarta-feira Pega no timão, caia na surrigueira Vamos lançar a galera, vou até quarta-feira Isso aí, mostra as mãos, bate palma, sai do sol Isso aí, mostra as mãos, bate palma, sai do sol Você tiver de fora, se quiser pode cegar Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de cá Todo mundo pro lado de cá, todo mundo pro lado de cá Todo mundo pro lado de cá Meu filho, tu vai preparar a quebradeira aí Que a gente vai fazer uma brincadeira com essas meninas delicadas É Bem, quem é que vai ficar? Quem é pra participar aí das garrafinhas? Vou tocar aquela bem quebradeira marcante Vai, aquela aqui Vai descendo na boquinha Porque eu sou dessas, eu não sou de outra Peraí que o negócio tá entrando aqui Você sabe que a maioria de vocês sabe que eu tenho calcinha, né? O negócio arranha, rala, rala, rala Deixa a gente toda afimada Eu odeio mesmo Eu ando nua 24 horas Chama, quero ver quem é delas Que vai ganhar um negócio grande Comprido, duro Olha essa aqui Como é, amor, o seu nome? A Ravena de Macapá A Belíssima Castelli A Ravena de Macapá Acho que essa peruca era pra tá no meu cabelo, né não? Bora ver se ela sabe fazer amor gostoso A gente só sabe quando o cara, a mulher Sabe fazer amor gostoso, assim, não é quebrado Ah, ai Ui, vai Eu disse, desce Com uma mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai descendo, desce Sinta o corpo todo, quero ver você quebrar, vai Vai, amor Quero ver ela, vai Deixa eu ver como é que ela quebra E o teu nome? Soberana Soberana Você malha bastante O bofe dele tá aqui, não pode tirar brincadeira Você malha bastante glúteo, né? Eu fico lá, gritando Eu não fui abençoada com essa budinha Você tá com inveja de mim, né? Veja uma porra Ai, papai Tá cheio de celulite, pelo menos a minha Você tá com quantos anos? 15? 14 14, eu tô com 40, ainda não tô O negócio aqui tá... 40 Não tem celulite não, meu filho Eu tô com inveja Vai Vai descendo na boquinha da garrafa Na boquinha da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa Na boquinha da garrafa Desce, mas desce, mas... Ai É hoje que o bofe deixa ele Não, eu quero... Eu quero... Essa aqui eu gostei Porque eu gostei desse modelo aqui, ó Tu não te depilou, sua safada Os machos não deram tempo Não deu tempo dele se depilar Vai, amor O charme, não... Não, peraí, né? Olha Esquela, tu vai perguntar meu nome ou não vai? Eu quero que tu vá, vá tomar no cu Eu, eu, eu quero que tu vá, vá tomar no cu Qual é teu nome? Bilu Ferrari Bilu Ferrari Ferrari Só gosta de Ferrari Gente bicicleta, né, porra? Só Ele se desce com a mão na cabeça e vai descendo Vai, vai, vai Ah, esse aqui já tá A Julienne Baiana Que? Julienne Baiana Julienne Baiana Os veados são foda, né? Estão só se vestindo de mulher, mas eles são veados mesmo Esse aí eu não sei não, não tem pra ver amor não Tá meio duro flashador 02 Zap perdoa E vai descendo na boquinha da garrafa Na boca da garrafa Vai subindo na boquinha da garrafa Na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Sobe, mas sabe devagarinho Desce, mais, desce mais um pouquinho Sabe, mas sobe devagarinho Vai subindo na boquinha da garrafa Na boca da garrafa É na boca da garrafa Desce mais, desce mais um pouquinho Sobe mais, sobe devagarinho Desce mais, desce mais um pouquinho Vai, vai E o que? Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan Segura o tchan Segura o tchan, 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 tchan Tá, manda subir aí Eu disse, desce Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai descendo, desce Desce teu corpo todo, quero ver você quebrar Vem, vem Eu disse, desce Com a mão na cabeça e vai descendo, desce A outra na cintura e vai descendo, desce Desce teu corpo todo, quero ver você quebrar Segura Como esse jeito negro que me deixa longa Tô alucinada a hora de tensão Agora vem comigo, vem papai Vai Como esse jeito negro que me deixa longa Tô alucinada a hora de tensão Vem comigo, vai Galera do Mazzacão Eu disse, né? A mão na cabeça e vai descendo, né? A outra na cintura e vai descendo, né? Esse teu corpo todo quero ver você quebrar Eu disse, desce danada Vai, papai Não é esse jeito negro que me deixa, papai doidinho E o quê? Eu não vou só te abatou Eu não vou só te abatou Pra querer Eu não vou só te abatou Eu não vou só te abatou Pra querer Eu não vou só te abatou Pra querer, pra querer Chega a cadeira E abre a roda Menino É a hora de sambar Vira a cadeira E abre a roda Menino É a hora de sambar E vai descendo, vai Vai descendo, vai Vai subindo, vai Pegue o sozinho, vai E vai descendo, vai E vai descendo, vai Pegue o sozinho, vai E vai E caça, e caça, e caça, e caça, e caça Ela sim é caça E caça, e caça, e caça, e caça, e caça, e caça, e caça Ela sim é caça Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Na brincadeira da tomada Vai Seus braços vão brincar Vem lá no alto Lá no alto Vai, vai Olha a brincadeira da tomada Chega pra cá Na brincadeira da tomada Seus braços vão brincar Vem lá no alto E seu pás Também coloca as mãos no alto Curtou a mão direita, gruda à mão esquerda Dança com a Túlida e vai, meu pai E caça, e caça, e caça Relaxa, e caça, e caça Relaxa, e caça, e caça, e caça Relaxa, e caça, e caça, e caça Relaxa e caça, e caça, e caça E caça, e caça, e caça E o que? Pipolha é um cara bem legal Pena que nobosto é mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando, óbibolho, tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbolho Ela tá dançando, óbibolho, tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbolho Ela tá dançando, cadê o grito das delicadas? Ela tá dançando, óbibolho, tá de olho Cuidado com a cabeça do bimbolho Sou rei da mulherada, tá chalocas, devagar, quinta Meu colo tá acabando, não tô assim Vai, vai, vai Assim Solta a batida da atrasadinha Bem em pagode que eu quero ver Aquele jeito, a galera cantando comigo assim, vai Cadê o grito das delicadas? Aí Quero ouvir, quero ouvir, vai Você é melhor Perfeito Exagerei no telefone pra te impressionar Cheguei mais cedo pra te ver chegar E você chegou Mas tava linda E a boca Mas o coração E o quê? E vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos rolar A parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece, tira o seu motor Deixa comigo quebra isso eu tenho dor Vamos rolar A parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece, tira o seu motor Deixa comigo quebra isso eu tenho dor E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você chegou Atrasadinha, passava linda E a boca calou Mas o coração gritou por cima E vai na fé e aposta nela que ela é uma boa menina Vamos rolar Vamos rolar A parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece, tira o seu motor Deixa comigo quebra isso eu tenho dor Vamos rolar A parte que eu peço aquele vinho do pão A taça não merece, tira o seu motor Deixa comigo quebra isso eu tenho dor Tá bem, amor? E daí que é nosso primeiro encontro Hoje eu te vejo e pronto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hoje eu te vejo e pronto Bem aqui, posso mostrar você pra ver se eu vou ir lá Bora lá ver se a sua mãe tá aqui, bora Sua mãe e seu pai, bora, amor O nome dele é? Pedro Não, não Ah, tá aí a mãe dele, ó Não? E quem? Quem é? Quem você é? Calma Gente, cadê a mãe desse menino e o pai? Será que eles tão bebendo? Tão algum lá atrás da casa? Sei lá, fazendo o quê Como, gente? Que vocês vão esquecer o menino? Vocês vão beber cachaça sem esquecer? Agradecer a polícia militar A gente entrou com carro, né? Aqui que não podia Eu já tava atrasada Mas desculpa aí Eu expliquei A gente explicou O doutor Ellis, tá advogado Explicou, tá? Obrigada aí Tá, amor? Pedro? Cadê a mãe do Pedro, gente? Hã? Se não quiserem ele, eu levo pra casa Que eu não tenho mais mesmo criança Eu levo, tá, amor? Você quer ir comigo? Não, né? Mamãe já tá chegando, tá? Tem alguma Jennifer aí? Alguma Jennifer bem safada? Que faz aquele babado Que só ela sabe fazer? Levanta a mão aí quem é Jennifer Segura o bloco das delicadas Sai do chão, vai! Mas ela veio me chegando E sendo saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí E você não paga as minhas contas Já não é da sua conta O que é que eu tô fazendo aqui? Às vezes assim Vou te explicar E o quê? O nome dela é Oh! Não é minha namorada E o quê? Mas poderia ser O nome dela é Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Eu não faço com você Vai, papá! Simba! Mas ela veio me chegando E sendo saco Perguntando quem é essa perua aí Mas peraí Mas peraí E você não paga as minhas contas Eu não faço com você Eu não faço com você O nome dela é Leva aquela que vai tomar no cu Viu? Só dá uma parada Só na batida aí Henrique Quero que vocês cantem comigo Todo mundo A galera que tá lá atrás Que eu não tô nem vendo Se tá participando ou não Sabe aquela mulher Aquela pessoa invejosa Que olha pra ti Desfeitada Sabe esse tipo? É sempre essa música Eu vou cantar sempre Isso Assim Eu quero que tu vá Vai Aonde já se viu Eu quero que tu vá Não te tolaram Vai bem lento Vai bem lento aquela coisa Vai bem só instrumental Vai Que eu vou mostrar assim Que é assim que eu faço Pras desfeitadas Eu Quero que tu vá Puta que pariu Aonde Aonde O jote puto Tô tolerância zero Eu Quero que tu vá Pra puta que pariu Conta da minha vida E vai Pra puta que pariu Aonde já se viu O jote puto Tô tolerância zero Não te tolero Solta essa batida Vai Vai Sabe por que Passa e pinjo Que não te vejo Vou bloquear a tua cara Meu maior docejo Tu evapora Com a minha tolerância Não te dei abertura Então não vem da confiança Não vou te rotular Não caibo na caixa direito Me respeita Se tu quer respeito Não vou te mostrar Que eu já tô a pensar Mas nada me impede De xingar a tua buceta Eu Quero que tu vá Te tomar conta Da minha vida E vai Pra puta que pariu Aonde já se viu O jote puto Tô tolerância zero Não te tolero Sabe por que Passa e pinjo Que não te vejo Vou bloquear a tua cara Meu maior docejo Tu evapora Com a minha tolerância Não te dei abertura Então não vem da confiança Não vou te rotular Não caibo na caixa direito Me respeita Se tu quer respeito Não vou te mostrar Que hoje eu tô a ofensa Mas nada me impede De xingar Eu Quero que tu vá Vai tomar no cu Vai tomar conta Da minha vida E vai Pra puta que pariu Aonde já se viu O jote puto Tô tolerância zero Eu Quero que tu vá Vai tomar no cu Da minha vida É Pra puta que pariu Aonde já se viu O jote puto Tô tolerância zero Não te tolero Vai É Ô É Ô Ei Vai Sai do chão Segura Papai Que não é esse ritmo elétrico Vai U E vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Vai descendo Pai Sabe Só sabe Só sabe 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 Vai menino E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai Sobe, só sobe, só sobe Vai Vai Quero aprender a mandar só que é bom demais Na recompensa da partida do papai E treme tudo quando solto bate Pra tocar corneta Sacode o médio Tem que rasgar a porra desse grave do paredão Vai E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai Sobe, só sobe, só sobe Sobe, só sobe, sobe, sobe Sobe, neguinho E vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai Sobe, só sobe, só sobe, 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 sobe Vai Henrique Alô Mazzacão Alô Mazzacão Alô Mazzacão Alô Mazzacão Então tô me reconhecendo Eu tô em caso pleno feriado Até eu gosto de sentir minha pauta E já ligo preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Tome de coxinha Não pensar em festa Deus é livre Mas quem me dera Passar conto juntos O contato já era Deus é livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa De ar Me diz Se vier Meu coração te espera Vai Vai Segura Henrique Não tô me reconhecendo Eu tô em caso pleno feriado Até eu Mentir minha pauta E já ligo preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonada Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser Eu quero Tome de coxinha Tem pra estar em festa Deus é livre Mas quem me dera Passar conto juntos O contato já era Deus é livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa De ar Me diz Se vier Meu coração te espera Eu tô com pressa De ar Me diz Se vier Meu coração te espera Vem Seu amor Me pegar Você vai ter Tá forte Com o teu amor No canteão Me torneão Vem a tona Foi a luna Foi que eu Sai do chão Vai Segura delicados Vai 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 Sempre fui guerreira Mas foi de primeira Me vi Em defesa Agora Só perdeu A luta Sim Deus vai perder A vida De solteira Quero ser Estão Contigo Na minha Cala Me pincha A noite inteira Sexo Da banheira Vou te dar Caseira Quero do início Até o fim Me fixa No olhar Fico de olhar Vou te falar Fui Alô Com o seu Seu amor Que No canteão Me torneão Vem a tona Fui Alô Não foi Que eu Seu amor Me pegou Você vai ter Tão forte Com o teu Amor No canteão Me torneão Vem a tona Foi Alô Não foi Que eu Seu amor Sempre fui Guerreira Coração Perdeu A luta Sim Adeus Perdeira Vida De solteira Quero Sexta-feira Estar contigo Na minha Cala Junto Com a De Me pincha A noite inteira Sexo Na banheira Vou te dar Caseira Quero do início Até o fim Me fixa No olhar Fico de olhar Vou te falar Fui Alô Seu amor Me pegou Você vai ter Tão forte Com o teu Amor No canteão Me torneão Vem a tona Fui Alô Foi Que eu Seu amor Me pegou Você vai ter Tão forte Com o teu Amor No canteão Me torneão Vem a tona Fui Alô Foi Que eu Amor Cadê o gritinho Das virgens Quem é virgem Faz barulho Quem não é virgem Faz barulho Tem mais virgem Do que não virgem Quem é virgem Quem não é virgem Só as mentirosas Safados Ei Eu quero Eu gosto de dançar Com o viado Aqui Cadê Eu gosto de dançar Com o viado Com o viado Que sabe Viado sabe Dançar só uma música Aqui um brega Aqui comigo Vem Vem Dois casais Aqui vai Vai Tem que ser aquela coisa Solta a batida aí Do fruto sensual Só uma música Sabe Depois a gente volta Vai Tchau Segura Vai Cadê Cadê Vai lá Eu quero casal Aqui comigo Vai Show Vai Todo mundo dançando Segura no grudinho Das delicadas Vai 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 Você vai ver som E eu vou vir Será Por você Meu príncipe Eu quero É É É Destaque Que tá aqui Ele Eu não falo nada Cadê O Dinaldo Dá Meu Amor Príncipe Negra É É É Ele É 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 Então Sei que assim Sorrindo Sempre Vai Pra mim É Vai Ao som do Príncipe Vai lá Meu filho Vai Ao som do Príncipe É Assim Aí Vai Arrasa Papai Vai Pra dentro Vai É Show A evolução Do Som Amor Quando eu te vejo Venho Calor me sufocar Sentir Aí Conhece Ouvir Tua voz Agora vem cá Canta agora que eu vou dançar com ele Vai Será que assim pode perceber Que eu tô ligado em você Nessa canção pode preparar Dançar comigo Aí dá uma pra ti Vem cá No meu corpo Me dançar pra mim O embalo desse som Você tá pra mim A Itabarachi E... Sol! Vai! Uh! Vem dançar no embalo do santação Tentei o elo e foi a multidão A qualidade e a seleção Vem dançar prega Se empedaçada, metra minha paixão Nessa partida é muita emoção Quero ver! Sarta fora, vai! Vem dançar no embalo do santação E o broto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu corpo unido Jotação, enrolação Arrasta fofo, vai! Dessa galera, arrasta fofo demais É rotação É jotação Vai! Vem dançar Arrasta o seu Jotação de DML Todo incomodar Vem dançar Vem dançar E o broto sensual Vem dançar Cão só do seu Jotação de DML Todo incomodar Vem dançar Cão só do sol E o broto sensual Vem dançar Uh, pedi pra parar, parou Chega Vocês arrasam Obrigada Isso aqui já é conhecido, né? No estado, no Mazagama, Papai, Feria Gomes É? É a Telemã! Joga uma bem daquelas... Carro velho, vai! Segura! Cadê o gritinho das delicadas aí? Não quero ninguém fraco aí não, papai Vai! 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 Cheiro de pneu queimado Carburado, afurado Coração de lacerado Quero meu negão do lado Cabelo penteado No meu carro envenenado Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é marapelo É lenha! Eu vou, eu vou Então venha, pois eu sei que é marapelo É lenha! Eu vou pra lá dançar Seja noite, seja dia Se eu beber alguma Me guia Eu vou pra lá dançar Seja noite, seja dia Se eu beber alguma Me guia Quero andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que é marapelo É lenha! Eu quero andar de carro, velho amor Que venha, pois eu sei que é marapelo É lenha! Se bora! Mais um sucesso pra vocês tirarem o pé do chão Vai! Dá licença, dá licença Dá licença E tá empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo E tá empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Empurra, empurra aqui Mas tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo Aquecida, salva, aquecida, satulite Cada um dança do jeito, só não vale o que tá triste Aquecida, salva, aquecida, satulite Cada um dança do jeito, só não vale o que tá triste E o que? Oi! Quero pisar no meu pé, não quero saber quem foi Oi, oi, oi Quero pisar no meu pé, não quero saber quem foi Evalou, evalar, evalou Não para, não para, não para, não para Evalou, evalar, evalou Não para, não para, não para, não para Evalou, evalar, evalou Não para, não para, não para, não para, não para Evalou, evalar, evalou E o que? E tal, empurra, empurra aqui Mas tá gostoso, empurra, empurra Tá gostoso Melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do povo E tal, empurra, empurra aqui Passa gostoso, empurra e empurra aqui Passa gostoso, melhor ainda é pular no meio do povo Melhor ainda é pular no meio do mundo Aqui se dança a valsa, aqui se dança a do liso Cada um dança a do jeito, só não vale ficar triste Aqui se dança a valsa, aqui se dança a do liso Cada um dança a do jeito, só não vale ficar triste E o que? Oi! Deram pisar no meu pé, não quero saber quem foi Oi! Oi! Deram pisar no meu pé, não quero saber quem foi Evalor, evalar, evalor Não para, não para, não para, não vai Evalor, evalar, evalor Não, não para, não para Evalor, evalar, evalor Não para, não para, não para, não vai Segura, papai Olha quem está gostando, pode aplaudir aí, vai Pode gritar Gente, tem muita gente que, vocês daqui de Mazagão, mandam muitas mensagens pelo Facebook, pelo WhatsApp Obrigada, tá amor Linda, gostosa O que é, amor? O número? Não posso É o número? Não, o Facebook, Suelen Braga Sussu, é só lá acessar Tá? Eu atendo e respondo, eu demoro a responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Sempre Segura, papai Já falei pra você, é só de marcia Eu quero ver você na coreografia Já falei pra você, é só de marcia Eu quero ver você na coreografia Mas se você quiser Largadinho Vem no balanço do vento, dançando gostosinho Mas se você quiser, pode dançar Largadinho Largadinho Vem no balanço do vento, dançando gostosinho Vai Embaixo 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 Se prepare pra subir Em cima Vê se o topa mais e subindo também Em cima Em cima Balançando aí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fique à toa Rádio de pilha lá na campo Tá tocando esse sucesso Se espalhou na cidade, a galera já sabe dançar 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 Largadinho Mas se você quiser, pode dançar Largadinho Largadinho Vem no balanço do vento, dançando gostosinho Mas se você quiser, pode dançar Largadinho Largadinho Vem no balanço do vento, dançando gostosinho Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só com você Mamãe vai fazer Papai vai fazer Mamãe vai fazer Só com você Dançando 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 A mão na cabeça, a mão na cintura A mão na cabeça, a mão na cintura Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Como se pode ir lá, eu posso me levar No ritmo que me consome, o meu abdômen Não pare de bailar, sem praça nem pressão Sinta a sensualidade na partida da canção Dançando, dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Dançando, dançando Vou levar umas músicas aqui de homem Ó, olha ele ajeitando aqui pra mim Porque não sei a música Vai! Simbora, ei! Lá, 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 leão Simbora, ei! Simbora, lá! Lá, 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 leão O sol já foi embora Numa noite de festa Lá, 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 no meio da floresta Simbora, Henrique, vai! Segura, vai! Nossa paixão é fogo Papai já lhe chamou Não sai de menina Sai aqui, o bicho já pegou Tomar o bolinho não vai resolver Do jeito que ele bebe, ele vai querer Abre a clareira que ele vai sambar Sai abrindo eavana Abra a clareira que ele vai sambar Eu samba com galope na Bahia Ei! Simbora, lá! Lê, 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 leão Simbora, ei! Simbora, ô! Lê, 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 leão Simbora, ei! Simbora, ô! Lê, 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 leão Simbora, ei! Simbora, lá! Lé, 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 ó Segura, papai Vai Eu só sei viver, eu só sei transar Com amor, eu só sei transar com amor Quero ser feliz, quero namorar Com amor, com amor Se você quiser, eu vou te ganhar Com amor, com amor Você vai sorrir, eu vou ser amor Com amor, com amor A cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Se bora, delicadas Vou te construir, vou te devorar Com amor, com amor Eu só vou fazer, se você quiser Com amor, com amor É, a cada dia que eu te encontrar No paraíso você vai viver Já não consigo evitar Fica comigo agora é pra valer Vai Vai Show Segura Segura Gente, chegou a minha hora Quem gostou Quem gostou pode gritar e pode fazer barulho Agradecer a polícia militar Agradecer ao secretário de cultura Sempre tá a gente falando comigo Obrigada pelo convite Obrigada pelo convite Ah, ele tá solteiro Ah, vocês são graciosos Gente, eu gostei Eu amo esse carinho Obrigada Chegou na minha hora Mandaram embora Parou Pedir Parar Parou Obrigada, gente Valeu Quem gostou pode aplaudir aí, tá Obrigada Obrigada De coração Obrigada a Destaque Produções Meu amigo Dinaldo Essa estrutura Esse som é É, vocês aí Nossa A gente já chega aqui A gente nem se preocupa com o som Com nada Tá Amor Obrigada a vocês também Vocês que ficam babando Olhando pra minha bunda esquerda Tchau, gente Obrigada A expulsadeira A expulsadeira Manda uma Ah É isso É essa mesmo A expulsadeira, tá bom? Meu amor Meu amor Veja só Se o sol Não apareceu Obrigada Massacão É o fim Obrigada a todos vocês De verdade Pelo carinho Na palminha da mão Meu planeta Adeus Na palminha Usiremos nós dois Na arca de Noé Porra Que carinho gostoso Meu amor É o final da audicéia Terrestre Sou Adão E você será É a pequena Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Vou voar Sozinha Com você E voando bem alto Eva Me abraça E o espaço de um estande Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força Pra viver Meu amor Veja só Na palminha da mão Todo mundo Pra mim Vê que todo mundo gostou Galera lá de trás Do camarote Daqui Não Na terra Eu tô no quinto show Gente Mas todas nós fiz Com muito carinho Com muito amor Feliz carnaval Pra todos vocês Tá Vão pra casa Direitinho Sem briga Quem arranjou Mulher Quem arranjou Homem Vai Vão fazer amor gostoso Você será É a pequena Eva Eva O nosso amor Na última astronave Eva Além do infinito Eu vou voar Eu vou voar Sozinha Com você E voando bem alto Eva Me abraça Papai Do de um estande Eva Me cobre com teu corpo E me dá A força Pra viver Obrigada Obrigada mesmo Grande beijo Tchau gente Valeu Obrigada Alô Delicadas Cadê a Mercedes Como é A Misaele Mercedes Cadê o meu DJ Vamos acompanhar A saída aí Do bloco Como a gente Tá fazendo Com todos os blocos Colocar a galera Pra Se despedir Do carnaval 2019 Coloco Delicadas Já já Tem Dondocas E bonecas Alô Dondocas